O que é que você conhece aqui? na esfera de via Panamericana, como você se sente aqui? Duce, é um hobby duce, é bastante warm, tudo bem junto, tudo bem assim na manhã, chile também, é algo que eu tenho experiência, é algo de hobby, hobby great. Comendo? Comendo, a mim não come muito, já comendo a barra de peso, mas amanhã, depois de pescagem, a comida de atleta no mês, não está super, mas a banda, a comida com a barra, também a comida na editora do casino, antes de deixar o hobby duce. Sofia, para nós virar o combate, naturalmente, balou um mexicano, um hobby bom mês, e Dembopul, naturalmente, porque estava da tinta, também é campeão olímpico, e medallista olímpico de Rio, e esta medallista, a la vez de Londra também, de plata, hora e plata. Contra o mexicano, quando nós come pelea, vai aqui bom mês assim, e naturalmente vai vencer, sabe? Mas como você sente pelea? Sim. Para mim, como eu vou parar, é muito mais largo. Eu noto que a largura não é uma dificuldade, porque eu tenho que treinar, porque eu tenho que ir para bastante tempo, com muito mais largo para mim, então eu tenho que preparar para estar aqui. Mas agora eu vou em casa, é uma pelea de ajuda, não tem que ocultar para o passo, mas com isso basta bom, mas com isso, eu quase tirei um, dois, viagem, e depois, você sabe, a pelea começa a vir um pouquinho mais duro, e, já, ela agarra-me em cima, ela agarra-me grande, e então ela adreta, então ela logra tirar-me, mas isso é outra coisa que passa constantemente em judo, não tem alguma curva, sabe? Já vou treinar, treinar, mas o repasso, ela passa. Repasso roubileiro, não? Sim, também, assim aqui, para isso quando, um, um, para a falta que eu vou assim, mas é meu coach, me dá a mira, meu coach, meu coach está pensando, minha Sofia, é uma mão larga, é uma mão larga, então eu me dá a curva o antemão, mas eu toco assim, ela logra-me, então ela tirar-me com o pão. Mas você acha que você tem uma desventaja de boa altura? Hum, bem, não, eu acho que não, mas sobre a boa, largura, boa minha, largura, essa altura, sorry, minha boa usa como é uma ventaja também, comida chiquita, tem judo, largo, cortico, tudo assim, eu tenho que usar a técnica, bom, eu tenho que usar a postura, bom, e não está, é um, não, não está estroba-me. Se vier com bem, eu estou jovem, porque eu tenho um, dois, três ciclos mais para baixo, mirando a idade mesmo, são contrincantes aqui, 27, 31, a gente não está grande, a dama não está, mas eu tenho apenas 16, naturalmente você vai seguir, e o que mais tem para você agora? Para mim, eu acho que a idade de Nana é um obstáculo, mas sobre qualquer maneira, eu conheço Daria também tem um judô, que é um jovem de judô, com a medalha na World Championships, então, ela provoca que a idade não está muito, mas eu coloco que está muito, é uma maneira boa experiência, antes de ver, eu tenho que entrar e dizer, então, outro ano, hopefully, nós vamos viajar mais, tenha mais experiência, e, assim, não chega no nível que nós queremos. Eu sei que, menos que Sofia, vai um ciclo mais, pode seguir, ou vai com o leu, pode chegar? Sim, sim, claro, eu também, outro ano, eu vou seguir, e o que nós podemos conseguir? Obrigado. Obrigado. Obrigado.